Olá, bem-vindo ao canal Nota Pop. A mulher do jornalista Tiago Leifer, a também jornalista Diana Garbin, falou sobre o estado de saúde da filha do casal, Lua, que tem um ano de idade, e está tratando um câncer. Há pouco tempo, Diana e Leifer comunicaram ao público que a filha foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos. A jornalista esteve em uma live com a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, para falar sobre o fevereiro laranja, dedicado à leucemia, e usou o evento para agradecer as palavras de afeição e apoio que vem recebendo. Veja o que disse Diana, quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua. Muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima. A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado, 19, e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho, ponto ela está se recuperando super bem, já está correndo a casa inteira, dando risada. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês. Um beijo enorme e boa noite. Muito obrigada por ver o vídeo. Se você gostou da notícia, inscreva-se no canal. Até mais notícias.